É de menina, né? Vai embora! Esquerda! Minha esquerda agora, esquerda! O outro lado! Pra lá agora, pra lá! Ai, você vai me atropelar aqui! Vai pra frente, hein? É, meu! Não foi? Freou, não foi? Parou, tá vendo? Agora! Se passar uma pessoa, você faz o quê? Para, né? Para, vai passar uma pessoa! Para! Aê! Agora, onde é a esquerda? A esquerda é assim, ó! Esquerda pra lá! Direita pra cá, certo? Esquerda! Uai! Mentira aí, tá lá! Esquerda! Isso! Isso! Vá! Vai embora! Esquerda! Isso, meu amor! Muito bem! Direita! Direita, 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 direita! Direita, direita! Isso! Esquerda! Esquerda! Olha a esquerda, meu amor! Para, 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 para! Tira o pé! Pronto! Vai, direita! Direita aqui! A esquerda aí, esquerda, vai! Isso! Cuidado, hein! Olha as pessoas, hein! Cuidado, hein! Que menina! Cuidado! Ô, meu Deus! Obrigado por essa bênção! De criança! Venha, meu amorzinho! Venha pra cá! Vire pra cá! Venha! Aqui, meu amor! Venha aqui! Cuidado, ei! Venha! Esquerda! Esquerda, papai! Eita, cuidado! Quase! Ei! Sara! Cuidado, ei! Cuidado, ei! Desvendando novos caminhos! Aí vai o outro! Bateu! Tira o pé! Tira o pé! Desligue! Vá, menino! Saia! Vai, deixa ele sair primeiro! Vá! Saia, pequeno! Prendeu, fui! Tá vendo? Aí, você veio pra frente! Pronto, vai embora! Deixa ele ir primeiro, vá! Pronto! Venha pra cá! Olha onde é que eu tô! Venha pra cá! Esquerda! Isso! Cuidado! Cuidado, hein! Ei! Esquerda! Olha pra frente! Olha pra frente! Olha aí pra frente, meu amor! Se não... Ficou pirado! Tá beleza aí? Vem cá que eu vou tirar uma foto! Vai, vai e volte! Ah, fica aí, pé! Fica aí, fica aí! Parou, parou, parou! Isso! Aprendi rápido! Venha! Vai, acelera! Esquerda!